Cristo Cristo Meu mestre Meu amigo Sem igual Tu das Descanso Salvação Real Quando Sou Provado Precisa Desfalecer Tu Meu Cristo Amado Vens me Socorrer Perto Muito Eu Chegar Vou a Ti Perto Muito Vem Senhor Amém Amém Tu Tu que Me amparas Quando Perseguido Sou Em Ti Ó Cristo Socorrer Vivo Pois Em Ti Eu posso Minha Na fronte Reclinar Para Ter Descanso Desse Labo Tá Perto 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 Eu Chegar Me Vou a Ti Perto Muito Perto Vem Vem Senhor A Mim